E atenção, o novo treinador do esporte já chegou, já está no Recife. Desembarcou no aeroporto internacional dos Guararapes neste domingo. O treinador português Pepa já vai assinar contrato com o esporte e vai ser anunciado oficialmente. Ele assiste o jogo desta segunda-feira entre esporte e Ituano. Eu vou trazer detalhes para vocês agora aqui no vídeo. Muito bem, o esporte acertou sim com o treinador Pepa e ele já desembarcou no aeroporto internacional dos Guararapes. E a gente vai falar sobre o novo treinador, Rubro Negro, hein galera? Que assume o comando da equipe com uma missão muito difícil. O esporte tem que conseguir 62,7% de aproveitamento a partir de agora e eu vou falar isso para vocês. Na verdade, o Pepa desembarcou na noite deste domingo na capital pernambucana e já foi para o hotel. O pessoal do esporte já está conversando com ele e nessa segunda-feira várias reuniões e o jogo à noite ele vai assistir no camarote junto da direção de futebol do esporte e o jogo do esporte contra a equipe do Ituano. Então está confirmado oficialmente o treinador Pepa assume o comando da equipe Rubro Negra, o terceiro treinador do Leão neste ano de 2024. Lojaonline.pitu.com.br Seu boteco na internet. Acesse o site, faça seu pedido e receba a sua Pitu em casa. Pois é, o esporte começou com o Mariano Sosso, depois o Guto Ferreira e agora o português Pepa. Claro que tem o interino, o César Lucena, que assumiu no interregno das saídas dos treinadores. Ou seja, no intervalo, palavra mais certa sobre o que o César assumiu. E também ele coloca em campo a equipe nesta segunda-feira às 7h30 da noite contra a equipe do Ituano. Ó, esse QR Code é da Bete Nacional com a parceira aqui do nosso canal. Aponte a câmera do seu smartphone, do seu celular para esse QR Code. Se cadastre com o código RNTV, que é o código da gente. Você entra pelo QR Code, entra pelo link, se cadastra e profetiza com apenas R$1. Tudo muito rápido via Pix, suporte 24 horas, 100% seguro e confiável. As melhores cotações estão na Bete Nacional. Olha, Bete Nacional para você se divertir, hein? Só se divertir. Bete Nacional é a Bete do Vinícius Júnior, da Ludibira, do Galvão Bueno. A Bete do Brasil, aposta e com responsabilidade. Bom, eu falei aqui que o Pepa, o Pepa, aliás, desculpa, comandou a equipe do Cruzeiro. E não foi bem na equipe do Cruzeiro. Mas, na verdade, ele chega com essa missão de ter um aproveitamento de 62,7%. Ou seja, o esporte hoje tem 32 pontos em 21 jogos. O esporte tem mais 17 jogos a fazer e também nesses 17 jogos tem que conseguir 32 pontos para chegar a 64, que é o ponto ideal, que é o número de pontos base, tem sido assim nos últimos campeonatos da Série B. Então, é o ponto de corte. 64 é um número ideal para você se classificar para a Série A. Então, ele vem com essa missão. Aliás, essa foto que vocês viram aí na capa e também a matéria, tá? Em primeira mão, foi do meu amigo João Grilo. João de Andrade Neto, do GE. E tá aqui, ó. Técnico Pepa desembarca no Recife para assinar com o esporte. Português chega na noite desse domingo, capital pernambucana. E será anunciado oficialmente em breve. Leão joga contra o Itonho nessa segunda-feira, tá? Você vê que há oito minutos atualização, o técnico português Pepa desembarcou no Recife na noite deste domingo para assinar contrato com o esporte. O treinador viajou de Lisboa para a capital pernambucana e em breve será anunciado oficialmente. Tem a foto dele aqui, já no Aeroporto Internacional dos Guararapes. E essa foto é do João de Andrade Neto também, tá? Pepa foi recepcionado por funcionários do clube e não falou com a imprensa no aeroporto do Recife. O esporte joga nessa segunda-feira contra o Ituano na área do Pernambuco pela Série A, pela Série B do Campeonato Brasileiro. A princípio, o auxiliar César Luciano comandará a equipe como um interino. Pedro Miguel Marques da Costa Felipe, que é Pepa, assumiu o Cruzeiro em março de 2023, galera. Seu primeiro e único trabalho em solo brasileiro. Ele dirigiu a equipe, vê, em 25 partidas. Venceu 7, empatou 8 e perdeu 10. Um aproveitamento de 38%. Foram 21 jogos pelo Brasileirão e 4 pela Copa do Brasil. Inclusive, contra o Náutico, vocês lembram aqui, ele acabou... Não foi bem naquela ocasião. Eu nem lembro se foi bem. Enfim, o Pepa chega, né? Obviamente, não tem um grande currículo, eu estava vendo aqui. Aliás, você vai ver comigo, né? Ele treinou o Sanjuanense, o Feirense, o Moureirense, o Moureirense, o Tondela, Poços de Ferreira, Vitória de Guimarães, todos lá de Portugal. E o Altair e também Altair e o Al-Ali. Foram seus clubes. E Cruzeiro, né? O único clube aqui no Brasil. Bom, está aqui então. O Pepa chegou, já desembarcou. Eu, pessoalmente, eu, pessoalmente, não acho que é uma grande contratação. É uma aposta. Por quê? Ele treinou o Cruzeiro, não foi bem no Cruzeiro. Numa Série A. E o Cruzeiro com muito dinheiro, hein? Na ocasião, se eu não me engano, o Cruzeiro era uma SAF do Ronaldo, o fenômeno. Aí ele chega para dirigir um clube de Série B, que ele não conhece os jogadores, não conhece a estrutura, não conhece o campeonato. É um tiro? É. É um tiro. Pode dar certo? Pode. O cara pode ser campeão brasileiro. Mas, teoricamente, se você analisar e colocar no papel, é um risco muito grande. Porque ele vai assumir agora um grupo de jogadores formado pelo Mariano Sosso, que tem uma estrutura de time que o Guto Ferreira acabou. Acabou com ataque, acabou com defesa, desestruturou tudo. Aí, de repente, ele assume, cara. Vai levar um tempo para ele conhecer o grupo, para ele organizar um time, para ele ver o que é que ele tem de melhor. Colocar o seu planejamento, o que ele pensa do futebol no esporte. E pode não dar tempo. Quer dizer, pode não dar tempo. Porque ele pega o barco andando, pega o time correndo, o time jogando. Sem nenhuma indicação dele. Aliás, o Julián Fernandes chegou, já está no BID e já pode jogar, inclusive, nesta segunda-feira, contra a equipe do Ituano. Agora, eu, pessoalmente, não acho que foi uma boa contratação. Eu não acho. Já falei isso aqui. Eu acho que você tinha que trazer um treinador cascudo que se identificasse, que conhecesse o futebol do Nordeste, futebol de Pernambuco, futebol do Brasil como um todo. Mas aí tem muita gente que fala, Roberto, mas chega do mesmo ciclo, chega dos mesmos treinadores. Vamos buscar coisa nova, como o esporte foi. E é verdade, o esporte foi buscar o Mariano Sosso. Eu acho que faltou um pouquinho mais de, eu poderia dizer, mais personalidade da direção. Acreditar um pouco mais no trabalho da própria direção para permanecer um pouco mais com o Mariano Sosso, mas não foi assim. Claro que veio as críticas, inclusive, minha. Eu também critiquei o Mariano Sosso, mas não pedi nenhum momento de saída dele. Eu critiquei, mas entendi que ele queria um time mais ofensivo, mais agressivo. Porém, o Pepa, para mim, é um incógnito gigante. Não sei se vai dar certo, torcedor, só o tempo vai dizer. Mas o cara chega com um currículo que só tem mais equipes lá de Portugal e o Cruzeiro não foi bem. Treinou futebol saudita, que ainda não conta. É um campeonato ainda muito semeuador, apesar de ter muitas estrelas lá. Mas, enfim, o cara chegou e agora é ele mesmo. Não tem tu, vai tu mesmo. Então, agora ele vai assumir, vai ver o time jogar contra a equipe do Ituano. Tem muitos jogadores. O Sport só tem até esta segunda-feira para contratar. Se quiser contratar alguém. Não sei se ele já vem com alguma contratação. Contrata essa aqui hoje. Tem que ter alguma documentação para poder dar entrada no BID, enfim. Bom, mas o cara está aí. O cara chegou e vai ser oficializado a qualquer momento. Eu esperava um pouco mais. Até nesse aspecto, eu acho que o Sport errou. Eu esperava um pouco mais para anunciar. Eu esperava um pouco mais para ele chegar. Eu pedia para ele assistir o jogo, claro, mas, enfim. Não mexeria com o grupo agora, né? A não ser que a direção tenha essa filosofia de querer levar ele lá no vestiário, apresentar. Ele falar um pouco com os jogadores. Não sei. Eu não sei o que a direção tem em mente, né? Eu preferia um pouco deixar esse jogo passar e depois anunciar. Mas, enfim. O cara já está aí. Já chegou. Já está em solo pernambucano. Já está na capital pernambucana. E agora ele vai ter o seu trabalho pela frente. Que não é fácil. Em 17 jogos, tem que fazer 32 pontos para formar 64 e garantir o acesso para a Série A. Então, vamos que vamos. Ver o que vai acontecer nesse período, né? A gente deseja boa sorte para ele. Que as coisas possam dar certo agora para o esporte. E que ele faça um trabalho excelente, marcante na sua história, na história do esporte. Tá bom? Aliás, se eu não me engano, pode ser que eu esteja enganado. É o primeiro treinador europeu que vai dirigir o esporte do Recife. Se eu não me engano, é o primeiro treinador europeu que vai dirigir o esporte. Se eu não me engano. Pode ser que tenha alguém no passado que eu não lembro. Mas, na recente história do esporte que eu acompanho, acho que não. Não teve nenhum treinador. Teve Fico Nunes, teve... Bom, teve argentinos, uruguaios. Mas que eu lembre, ninguém da Europa não. Então, boa sorte para ele. Que ele realmente faça um trabalho excelente. Deixa aqui o seu like. O que você achou da contratação do Pepa que já está no Recife? Comenta aqui. Desejo, eu agradeço. Fica na paz de Deus. Muito obrigado. Valeu. Tchau.